Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Nessessy e agora sim, atenção, atenção, um, dois, três dashs, tá aqui que faltava, faltava esse cara aqui ó, recipiente de ar, é lá no deserto mesmo que encontrava ele, mas é o que eu falei, como eu praticamente pulei o deserto, eu não peguei esse item, né, e ele faz uma baita falta, porque agora eu tenho três dashs, tem um outro item depois, mas eu acho que tem que matar os gêmeos lá, né, o Sage and Grinch, tem que matar eles primeiro pra poder liberar o item que é o do teleporte, né, mas pra gente esse aqui vai ser mais que o suficiente, vamos já começar tentando matar ela, eu coloquei o item lá dessa vez, né, não, não coloquei, parabéns, é, eu já fiz a plantação aqui, tá aumentando, ó, e aí eu posso agora fazer o que, eu posso fazer a poção aqui, ó, da, que restaura 75 de vida, não é, nossa, que diferença, eu lembro que tinha uma outra poção, né, tem essa poção da atiradora aqui, que vai, putz, já dá pra fazer essa aqui, essa aqui é interessante fazer, é só eu colher essas luminosas aqui, ó, certo, e plantar de volta as mudinhas, aí eu já consigo fazer pelo menos algumas das quelas, das quelas, mas que aí, né, aí, e pronto, eita, ainda bem que tava já aqui, né, é, aí agora com os frascos já, tudo certinho, eu já posso fazer, eu não tenho frasco de vidro? Tenho, tenho um monte, eu botei pra fazer ali na mão mesmo, tá, botei pra fazer um monte de frasco de vidro aqui, ó, inclusive, deixa eu até pegar, é que eles tavam dormindo, e aí eu mandei fazer no braço aqui, porque tava faltando frasco de vidro toda hora pra fazer as poções, e tava travada a fabricação de poções por falta de frasco, porque a receita de fazer areia não tava funcionando, aí eu fiz manual um monte de areia, e aí coloquei já ali pra cozinhar logo de uma vez, pronto, já tem mais de mil frascos aí, aí, ó, aí, ó, 11 poções do atirador, tem espaço, o que que eu tenho que tirar aqui, ó, poção de velocidade, poção grande de mana, não sei nem porque que eu tô com isso aqui, aí, pronto, certo? Falta alguma coisa? Acho que não, vambora, vamo lá, já tentar de cara matar essa, vamo ver, né, se der, deu, se não der, a gente vai embora, vambora, Harrison tá chegando, vamo ver se o Harrison, vamo ver se o Harrison, vamo ver se o Harrison, vamo ver se ele tem o livro de receita vermelho, eu não tô encontrando esse livro mais, eu tenho certeza que tem um livro de receita vermelho, tá, não tô maluco, não, Vou botar o barquinho aqui, vem cá, filho, pra passar de, ó, Vem aqui, Aqui, ó, até que enfim, Aí, esse livro aqui, Tá vendo, ó, a diferença é que a gente já consegue ver o item direto, ó, então mostra aqui todos os itens que tem disponíveis, ó, Então se eu quiser saber como é que faz, por exemplo, essa caveira cristalizada aqui, Olha lá, eu preciso de 15 rubi, 15 diamante perolado e 15 omnicrystal, Isso aqui não mostra, olha lá, na mesa, Eu tenho a mesa, Mas não, não, a mesa de trabalho decaída eu não tenho, né, Ó, a mesa do alquimista decaída, tá vendo, eu também não tenho, ó, Qualquer essência de nível 1, isso aqui, pra fazer isso aqui, precisa da, da, De matar o último boss, né, não tem jeito, Isso aqui é só matando o último boss, Tá vendo, aí, com esse livro aqui eu consigo ver todas as receitas que tem, E como faz, né, por exemplo, aqui, pra fazer o bumerang glacial, É direto na, ué, não tá mostrando a receita, A bala de cristal não tá fazendo, né, no jogo, Ah, mostra assim, pô, é que eu tenho que colocar o mouse em cima, né, É, pra ver como é que faz, ó, e aí eu consigo fazer ela com 20 essência criogênica, ó, Certo? Então agora temos o livro de receita vermelho, Que mostra tudo que tem disponível no jogo pra ser fabricado, E como faz, Aí, ó, tudinho, 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 até as comidas, ó, tudo, 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 ó, É grande, a lista é grande, É, fala nisso, eu não fiz a prensa de queijo, né, Por isso que tem algumas receitas que estão travadas ainda, Peraí, deixa eu fabricar isso aqui rápido, É, é aqui, ó, não, é aqui, É, só digitar queijo aqui, Pronto, vamos colocar ela aqui, do lado da geladeira, Libera ela, adicionar receita, queijo, Até ter, Sem queijo tá bom, né, Vai um leite pra cada queijo, quantos leites eu tenho? 145 queijo, 145 leite, Aí vai liberar outras receitas de comida, Ó, o explorador voltou, Nossa, cada hora ele volta com mais coisa, Olha, bota com espinhos, É isso, Me dê tudo, papai, me dê, Slot de acessório, Aumenta a velocidade de movimento em 15%, E previne que fique deslizando, Ah, é pro gelo, É pro gelo, Olha, voltou com 7 barra glacial, E 18 minério glacial, Vem cá, filho, já vai pra outra expedição, É muito bom mandar ele, Vai de novo pra caverna profunda, Vai embora, Comprar dinheiro eu tenho, É, deixa eu guardar essas coisas, E a gente dá, Já capa o gato, já, Eu acho que dá pra fazer, Mais cristal de quartzo, né, Receita fica salva ali o nome, Dá pra fazer, Mais um, Dois, Mais um, Acabou o girassol, Acabou não, Tem pra colher, Acho que eles só não colheram, Quer ver? O que eu não vendi, Vou colher aqui, A foice, Ela só colhe, O que tá pronto pra ser colhido, Tá? É que depois eu tenho que plantar manualmente de novo, Infelizmente, Não tem como setar um local, Pra, Pra eles fazerem o plantio, Se der, Seria top, Não, E eu nem mostrei pra vocês a dieta, Do, Dos meus ajudantes, Né? Os caras vivem na pimenta, Tá? Aqui, É só pimenta, Deixa eu guardar essas tranqueiras, É, O que é que eu ia fazer? Que eu ia precisar do girassol, Aqui, Mais duas, Pronto, O restante eu guardo, Se tiver errado, Eles tiram daqui, Não tem problema não, Agora sim, Vamos lá, Enfrentar a danada, Acho que agora vai, Três dash, Pô? É só prestar atenção, Hum, Vou fazer uma comidinha decente, Eu acho que eu tenho material, Eu fico nesse vai e volta, E nunca vou, Deixa eu ver o que eu consigo fazer, Aqui nessa panela, Fazer nada, Praticamente, Não consigo, Porque não tem combustível, Ah, Eles não colocaram combustível no fogão, Que beleza, Faltando gente, Pra trabalhar aqui, A eficiência caiu muito, Caramba, Não tem madeira? Ah, Eu usei a madeira, Pra fazer, É verdade, Eu usei a madeira, Pra fazer, O queijo, Tá sendo fabricado ali, Meu Deus, Como é que é o nome do negócio? É... A horta, Rapidinho a gente resolve isso aí, Dá pra encantar as ferramentas também, Ver, Elas melhoram bastante, Deve tá bom, Até anoitecendo já, Tanto que eu enrolei, Aí liberou, Velocidade de movimento, Velocidade de ataque, Essa aqui é boa, Pra enfrentar ela, Faz aí 12, Pra mim, Já amassa uma, Põe na lancheira, 19 minutos, Aí subiu minha vida, Infelizmente, Só dá pra comer uma comida, Se eu comer outra comida, É... O efeito passa por cima, Agora sim, Vambora, Porra, 10 minutos, Passei a arrumar, E eu achei que já tava pronto, Jogar essas coisas fora, Eles pegam aqui depois, 3 dash, Agora tem que dar, Invasores, Volta o cão arrependido, Onde eles tão vindo? Ainda não apareceram no mapa, Vamos ver como é que eu vou me sair, Inclusive, Nessa invasão, Invasores se aproximam, Não tá mais mostrando eles vindo pelo mar, Vocês tão ligado, Né? O pau vai torar agora, Todo mundo com ataque a distância, É bom que vai dropar umas armaduras, Mas, Eu acho que não vai dropar nada do gelo, Porque eu não matei o boss ainda do gelo, Eu acho, Eu não matei elas, Aqui, Tão vindo por aqui, Já vamos chamar a galera toda, É... Comando, Seleciona todos, Me sigam, Vou de encontro a eles, Ou espero eles aqui? Já usar todas as poções, Já, Mano, Estão vindo, Brabo, Viu? Aí é só isso aqui, Tá tudo de capacete de, De tungstênio, Vamos ver se para os próximos episódios, A gente já inventa, Uma, Uma trapzinha, Estilo reward, As invasões estão se preparando para atacar, Eu poderia ir lá, Não sei por que eu não ir lá, Todo mundo aqui ataca a distância, Olha lá, Eu coloquei no me siga, Aí eles evitam de bater, Já arrebentei, Já meio mudo, Só eu sozinho, Aí, Agora eu paro, Vou atacar, Gente, Tem que matar os de trás lá, Vixe Maria, Os caras estão fortes agora, Eita, Pão, Olha o tanto de dano que eles estão dando, Nossa, Caramba, Eles estão muito fortes, Bora gente, Vai recuperar a vida, Deu bom? Morreu ninguém meu, Ainda não, Acho que não, Eles fugiram, Aí, Boa, Caramba mano, Alguns saqueadores passaram aqui, Cadê? Estão se escondendo, Boa, Ainda bem que eles fugiram, Ué? Cadê? Estão indo lá, Estão indo lá, Pô, Aqui, Tô, Estão te vendo, Maluco, Os caras estão brutos, Pegaram, 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 Caramba, Caramba, Foi pesado, Foi pesado o ataque, Viu? O ataque foi pesado, Olha o tanto de armadura de tungsten, Perdi um, Tá bom né, Podia ser pior, Pronto, Eles equipam aí, Depois se eles quiserem, Agora vamos liberar todo mundo, Limpar pedidos, Aí para trazer rapidinho os meus, Meus guarda, É só ir aqui em equipamento, E aí clica no guarda e me siga, Equipamento, Clica no guarda e me siga, Equipamento, Clica no guarda e me siga, Equipamento, Dá para selecionar tudo? Não, Não dá, Se der seria legal, Aí os quatro já, Volta aqui comigo, Agora sim, Vamos lá enfrentar ela, Bora, Os caras tinham uma baita defesa, Caramba mano, Dei tiro que só bexiga ali, Os caras pareciam que não iam morrer, Ainda bem que eles fogem, Enquanto estão com pouca vida, Ah, O Dave voltou agora, Dave, Pô, Mas você está de sacanagem, Aí beleza, Vamos embora, A área está preparada, Mesmo assim, Ela ainda chegou a ficar dentro da parede, Mas eu acho que essa área aqui está boa, Olha o ninja, Comida, Deixa eu esperar para usar a poção, Tem poção que está acabando, Olha os tirambas aqui, Poção do tesouro eu nem precisava, Gastei à toa, Mas essas aqui tudo eu preciso, Precisão, Espinho, Velocidade de ataque, Regeneração de vida, Velocidade, Olha o ninja, Morreu, Aí pronto, Vamos lá, Vamos tentar de novo, Segunda tentativa, Ready, Go, Vamos lá, Ah, Filha da mãe já me roubou, Já, Ok, 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 Ficou parado, Melhor, Viu, Bônus de dano, Nossa, Pegou, Filha da mãe, Tô tentando ficar parado, Eu tô me lascando nessa de ficar parado, Sai, Sai, Cadê ela? Ah, Droga, Não era para ter tomado esse hit, Quanto mais perto da parede eu for, É pior, Viu, Perde da parede eu tenho desvantagem, Ela, Ai, Pegou, Ela se enfia dentro da parede, Parece que não tá querendo seguir o tiro, Né? O dash ajuda demais, Mais dash, Faz uma paita de uma diferença, Eu não sei se vai dar, Mas que faz diferença, Faz, Droga, 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 Mata, 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 Ixi, Matou um meu, Nossa, Matou dois, Que filha da mãe, Matou dois guarda meu, Vai morrer, Droppou ali a lança criogênica, E eu não coloquei de novo a pedrinha pra voltar, Né? Perdi dois guarda, Deixa eu ir lá buscar rapidão, Os itens tudo, Acho que droppou o, Ah, É o suporte de bandeira, Ah, Mano, Pô, Tava indo tão bem, Acontece, Pronto, Beleza, Esses itens aí eu tenho que equipar nos outros dois guardas que eu vou contratar, Preciso ir atrás agora de mais dois guardas, Né? Ela droppou isso aqui, Lança criogênica, Só atinge na ponta, Essas armas aqui, Melee, Elas tomaram uma bufada, Né? Essas armas aqui, Elas eram horríveis antes, Mas aí elas deram uma melhorada boa nas armas, Melee, Pronto, É só isso que eu vim buscar, Agora eu preciso de mais dois guardas, Né? Deixa eu ver, Eu tenho poção de vida comigo, Eu tenho 130 poção de vida, 214 poção de vida normal, Velocidade de ataque e a de combate, O que é que precisa? Ah, Precisa de peixe, Né? Para de combate, Peixe terror, Para aumentar o dano em 10%, Voltou com picareta de gelo radiante, Pergaminho ágil, 21 minério glacial, Voltou cheio das tranqueiras, Está bom, Viu nas expedições, Pode ir de novo, Tá, Deixa eu falar com o véio, Cadê o véio? Aqui, Matar a rainha criogênica, Completar, E agora é no pântano, Pântano profundo, Aí liberou aqui ó, Suporte de bandeira, Pode ser colocado, Aplica os efeitos da bandeira, Posicionada na área, Como é que isso aqui funciona? É assim ó, Eu coloco esse suportezinho no chão, Aí eu posso agora fabricar, Essas bandeiras aqui ó, E cada bandeira tem um, Um efeito específico ó, Essa aqui é a bandeira da velocidade de invocação, Né? Deixa bufado, O sumo, Essa aqui, É... Bandeira da defesa, Da mais defesa, Bandeira do dano, Pra aumentar o dano, Precisa de 10 poções de batalha, Pra fazer ela, E... Bandeira da velocidade, Né? Pra aumentar a velocidade dos aliados, Então eu vou fazer essa aqui, Só pra vocês verem como é que funciona, E aí eu posso colocar a bandeira aqui ó, Tá vendo? E aí toda essa área aqui, Que essa bandeira tá, Fica com o buff, Deixa eu ver até onde vai, Aqui ó, Tá vendo? Mais 105% de velocidade de invocação, Vamos ver até onde vai, Aqui ó, Tá vendo? Foi pra 30% de velocidade de invocação, Ó, Tá lá, Essa é a distância que a bandeira pega, Então você pode colocar esses estandards, Na hora de enfrentar a boss, E aí você ganha todos esses buffs aí, Ao mesmo tempo, Por enquanto deixa ela aí, Eu não vou usar agora, Tá lá, Tá vendo? Aqui em cima tá mostrando a bandeira, Bandeira de velocidade de invocação, Ela sumiu, É aqui mesmo, É preciso de mais, Pelo menos, Dois guardas, Né? Eu vou ir pro pântano, Então? Com os dois guardas que eu tenho? Me siga, Cadê o outro? O Blake, Me siga, É, O problema agora é o seguinte, Com só dois, Não sei se vai dar bom, Eu devia até levar uns, Sete, Oito guardas, Dez guardas comigo, Não sei por que eu ficar miguelando guarda, Tem comida, Tem poção, Quanto mais guarda eu tiver, Melhor, Não sei por que ficar miguelando, Tá, Pra gente continuar avançando, Vamos lá, Lá pras cavernas de, Me siga, Aí, Vamos pro pântano agora, Fazer a escadinha aqui, Pra descer, Essa picareta aqui, Ela já é melhor do que a que eu tenho, Essa aqui tem 150 de dano de ferramenta, Essa daqui tem 215, Então essa aqui já é melhor, Tira isso, Aí, Boa, É, Bom, Eu não vou atrás dos guardas agora, Não vou atrás dos guardas em off, Vamos liberar o próximo mapa, Vou guardar as coisas aqui, Poção de velocidade de ataque, Obrigado, Pronto, Vambora, Vamos pro pântano, Eu peguei a escada, Peguei, Vamos ver onde é que é o pântano mais próximo, É aqui, Pra baixo, Pra direito, Bora, Vamos explorar o pântano agora, Espero que o que tenha morrido, Não tenha sido um de profissão específica, Caramba, Filha da mãe da rainha, Matou dois guardas meus, Depois que eu morri, Que maldita, É, Aqui, Pântano, Pronto, Aqui tá ótimo, Só pôr a escadinha, E descer, Essa arma aqui, Ela não vai dar muito certo aqui, Né, O que é isso aqui, É o minério de micélio, É a penúltima armadura do jogo, Né, Micélio, O que é isso aqui, Esmeralda, E nós já estamos falando já de, A força dessa picareta, E eu nem tô com o buff, Vamos colocar os buffs aqui, Olha isso, A velocidade dessa picareta, E ela nem tá no buff máximo, Né, Ai, Filha da mãe, Nossa, O dano que esse bicho tá dando, Não vai dar certo assim, Essa configuração, Infelizmente não vai, Tá vendo, Não é que é, É que é fraco, É que eu preciso de mais rate de tiro, Né, Só dois guardas não dá conta, Eu sei que eu tô batendo com a picareta, Tá, Tô ciente disso, É que eu só não quero trocar, Mas vamos dar uma explorada, Pegar alguns micélios, Mano, É muito rápido, Certo, Já peguei o item que precisa, Pegar um pouquinho mais de ferro, Apesar que eu não preciso mais de ferro, Eu já peguei o que eu precisava, É o suficiente, Caramba, Bastante esmeralda, Hum, De cara com os três malucos aqui, Não sei se vai dar bom, Sabia, Mano, Tô muito forte já pra mim, Já tô muito forte, Eu preciso ir atrás de guardas, Dois guardas só não dá conta, É só andar com a galera aí, De guarda-costas, Mas também é que eu tô mal acostumado, Porque o jogo antigamente não tinha isso, Mas eu acho que o jogo era um pouco diferente, As configurações dos monstros, Eu já tô com o melhor buff da Radiant, Radiant não é o melhor, Não, É 20%, Mas eu acho que eu não vou conseguir, Porque eu acho que ele tá meio triste aqui, Tá com 50 só, A gente pode tentar, Dinheiro tem, Ridículo, Usado, Usado, Ridículo, Adiante, Usado, Usado, Adiante, Adiante, Aí, Mestre, É isso aqui, Vamos, Ir atrás de guardas, Sem guardas não vai dar não, Não do jeito que eu tô fazendo, Não sei que eu mude pra uma build de, De invocação, Ou até mesmo um melee, É porque essa arma aqui, A gente tem esse problema, O problema é por causa da arma, Essa arma aqui, Ela demora pra esquentar, Então, Não dá tempo, Quando o bicho pega, Já foi, Vamos fazer o seguinte então, Aproveitar, Já que eu matei a rainha, Já liberamos lá o pântano lá, Eu vou finalizar esse episódio por aqui, Que ele vai ficar um pouquinho mais curto, Mas é porque eu tenho que ir atrás de uns guardas, E aí dá maior trabalho, Que eu tenho que achar eles nas vilas, Ver o que eles estão precisando, Geralmente é poção, Né, Tenho bastante poção de vida, Alguns pedem poção de batalha, Mas a poção de batalha é um pouco cara, Né, Vai peixe do terror nela, E não vale a pena pra mim, Aí os que pedirem só poção, Poção de velocidade de ataque, Essas coisas, Aí eu, Eu vou chamar eles pra vila, Beleza, Vou finalizar esse episódio por aqui, A gente se vê no próximo episódio, Valeu, Falou!